Oi pessoal, tudo bem? Olha que coisa mais linda essas orquídeas pessoal, isso é orquídea de coleção As orquídeas para vocês hoje, agora vou fazer um replante, siga o vídeo que é para vocês verem como plantar orquídea que elas amam o cultivo Essa daqui eu digo para vocês que está num cultivo assim, parecido com o que eu vou fazer hoje É claro que é um replante um pouco diferente, mas as orquídeas amam esse tipo de cultivo aqui Ficar com as suas raízes livres, gente, é esse o tipo de cultivo Sida e suas orquídeas na varanda, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Eu vou fazer o replante agora aí com vocês e logo vou falar dessas meninas aqui Pessoal, essa é a Macai Mayumi, dá uma olhada para vocês verem A cor está cultivada no mesmo sombrite, bem no alto, pegando bastante claridade Olha aí o caixinho, elas estão de caixinho Tem mais um aqui, ó Olha aqui, ó Que lindo Já tem uma semana que está aberta Olha outra aqui, ó Que coisinha fofa E essa daqui, gente, é a Macai Louise Olha que linda, gente, ó Até os botõezinhos, gente, quando está para abrir Eles são diferentes da Macai Louise Eles é pintadinho assim atrás, ó Olha para vocês verem, ó A cor é um pouco diferente também, gente Ela está no vaso, aí eu acoplei ela nesse cachepô Que eu quero que eu não vou mexer nas raízes dela A orquídea sofre muito quando a gente mexe nas raízes A gente só mexe quando é obrigado para fazer um replante, para salvar a orquídea Quando não precisa é só acoplar no cachepô Que a gente vai ter ótimos resultados Maravilhosa Macai Mayume No cachepô Com um substrato assim bem grosso, gente Tem casquinha de pinos, tem pedra brilha, tem carcos de telha Carcos de tijolo, você pode usar Misture tudo, gente E faça um substrato bem drenado Onde você vai regar Suas orquídeas vai absorver a água que precisa E logo vai secar E se passar a semana chovendo, gente Como eu tenho quando chove aqui Agora está uma seca danada Mas quando chove Elas Ficam na chuva E não apodrecem raízes, pessoal Não apodrecem Pode ser um substrato bem drenado Pode chover muito Não vai morrer Gente, linda, né? Maravilhosa Gente, se você Amarrou a sua orquídea É uma madeira Isso aqui é uma madeira de debolição É a orquídea Passou Seis meses Um ano E a orquídea não enraizou É porque ela Ou ela soltou raiz E a raiz queimou É porque ela não gostou da madeira Isso aqui estava amarrado aqui Eu cortei o lacre Não enraizou, gente Olha aqui As raízes secaram todas É normal Essa aqui é uma laérea perrine É uma orquídea muito bonita É normal quando você replanta a orquídea As raízes que vem nela secarem Ela saiu dois brotinhos Isso, ela saiu Gente Procurei a tesoura e não achei É uma vergonha o negócio desse Mas Fazer o que, né? Porque não tem cão, casca e gato Ó Vou cortar aqui Essas raízes secas Porque essas raízes estão secas, gente Essas raízes não servem de mais nada Para a orquídea O que vai mandar na orquídea São as raízes novas que virão Na brotação nova Ó Isso aqui só serve para trazer Quando chove muito Fazer fungos Para a orquídea Olha aqui, ó Vou fazer um replante Aí, cortei um pouco, ó Ficou assim Vou fazer um replante Que as orquídeas mais amam Madeira Que as orquídeas mais amam na vida Que é o sanção do campo Também vou aqui, ó Misturar Fazer um adubinho hoje Um adubinho mágico aqui O meu adubinho mágico Para quem Ó, comprei torta de mamona Não é da Jimmy Porque não achei da Jimmy Eu queria, assim, comprar e trazer para casa Farinha de osso Farinha de osso, gente É um fertilizante mineral Simples Nutrição natural Para suas plantas saudáveis Farinha de osso contém o cálcio, gente O cálcio é maravilhoso Para suas plantas Suas plantas precisam do cálcio Para não tampar o adubo Ele dá bichinho Então a gente tem que colocar alguma coisa no meio Misturar ele na terra Para ele não Para Não dá bichinho, gente Que é um cheiro Ó, coloquei a metade Ó, bem forte o cheiro, hein Ó, farinha de mamona Parece assim, ó Que tem muita terra misturada Não sei, sabe Se é impressão minha Mas não deixa de ser um bom adubo, né Ó, misturando A metade A metade E aí, ó Ó o segredinho aqui, ó Vou misturar um pouquinho de palha de arroz carbonizada É a olho, gente Eu faço assim a olho, ó Aí vai do seu gosto E aí, ó E aí, ó Outra coisa aqui, ó O musimioca Gente O musimioca É maravilhoso, gente Maravilhoso Para as suas plantas Só que ele é muito forte Você tem que usar ele misturado Assim, uma dosagem boa Porque senão ele mata a sua planta Ele é muito, muito forte mesmo A gente mistura E aí a gente põe Um pouquinho de água Para umedecer E faz aquela pastinha Então você pode colocar assim, ó Nas trouxinhas E aí quando você regar Ele vai umedecer Vai virar uma pasta Vai virar um torrãozinho E aí você coloca nas suas plantas Gente, as minhas plantas estão precisando Desse adubo Teve gente aí que perguntou Se eu uso só o nutriólogo Gente Não, eu sempre uso um bocacho Uma torta de mamona Com o padrinho de osso Faço assim esse adubo aqui, ó Eu vou colocar um pouquinho Ai, vem esse homem do peixe Meu Deus Sai esse homem do peixe Louca Louca Aí gente Eu tenho um pouquinho de spagno aqui, ó Úmido É, misturado com palha de arroz Eu vou pôr aqui, ó Um pouquinho No meu adubo aqui, ó E a água que tá no spagno Vai fazer ele ficar úmido Só um pouquinho Vou colocar aqui, ó Na minha madeirinha Na minha madeirinha de sanção do campo Que elas amam, adoram Essa é a madeira que a orquídea Que não tem erro, gente Você pode plantar que a sua orquídea vai enraizar, ó E vou amarrar ela aqui, pessoal Vou usar, inclusive, o mesmo lacre Mesmo lacre Pra amarrar minha planta aqui Ela vai ficar bem firme E vai enraizar Ó, passou Puxou Pra apertar bem A sua planta, ó Ficou linda Agora sim Ela vai pra frente, gente Porque ela só tá sem raiz Ela tá começando a apontar as raizinhas lá Bem midinha Vai ficar bem bonito Obrigada a todos Deus abençoe vocês Fiquem todos com Deus, gente Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser E Deus é por nós Quem será contra nós, né? E aí E aí E aí E aí